Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos todo mundo reunida aqui na chácara Esse aqui é o Abner, essa aqui é a Tailinha E essa gatona aqui é a minha esposa E esse aqui é o filho do vizinho, o Tiaguinha Olha aqui, hoje nós estamos aqui agarrados no serviço Todo mundo suado, sujo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele trabalhando muito aqui hoje Ó, vou falar um negócio pra vocês Se você quiser trabalho, compra terra, tá? Compra chácara, compra sítio, tá bom? Eu garanto pra você que você vai ter trabalho demais da conta Ó, tanto trabalho que a gente cansa E é trabalho o tempo inteiro, não cabe não, viu? Tanto que vocês pensarem que tem trabalho, tem trabalho Olha, olha Porque de acordo com o que for secando Elas, aí a gente vai usando pra fazer lenha, né? De acordo com o que for caindo as folhas, a gente vai usando pra fazer lenha E aí nós estamos aqui nessa empreitada, graças a Deus Eu falo do trabalho aí, mas não é reclamando não Porque eu agradeço muito a Deus por essa conquista, né? É uma conquista muito grande a gente ter conseguido adquirir essa chácara É uma chácara pequena, mas que nos atende muito bem Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha lá Olha o rio lá embaixo Vocês estão vendo? Fica aqui mais ou menos 100 metros o rio Então é bom demais Agora aí a gente vai descer lá pra tomar um banho com a família Porque tá quente demais da conta E o pau é esse aqui que caiu, ó Aquele que eu mostrei pra vocês, né? Aqui no canal, falando da água que tinha caído Essa aí E hoje a gente tava aqui Cortando ela com a motosserra Pra poder limpar, né? O espaço aí Porque senão fica suia A gente quer plantar, a gente quer plantar aqui tudo, ó A gente vai plantar milho até lá em cima E pra plantar a terra tem que tá Tem que tá pronta, né? Olha lá Olha o Abner lá Quem gosta disso aqui é menino Né, Abner? Cuidado, meu filho Cuidado Se você se machucar aí, cuidado E a gente vai aqui na empreitada, graças a Deus E serviço não acaba, não Tanto que vocês pensarem que tem serviço aqui Tem um pouco mais, tá? Tanto que vocês pensarem que tem serviço aqui Tem um pouco mais Tem muito serviço aqui, Thalinha? É, né? É Você tá cansada? Tô É? O que é que você fez hoje? Trabalhei Mas que trabalho que foi? Pegando os tocos Ah, você tava pegando os tocos ali também com o papai? Aqui tava todo mundo agarrado aqui pegando os tocos Eu, a Tayla, o Abner, o filho da vizinha aqui Né, Abner? Todo mundo aqui agarrado pegando os tocos aqui E eu? E o Thiaguinho também, ó o Thiaguinho ali E é isso meus amigos Rapadura é doce, mas não é mole não Mas ela é a doce à vida, né? Eu gosto muito da rapadura E também no corro do serviço não Porque se correr do serviço aí não faz nada na vida, né? E a gente que quer ter as coisas tem que regaçar as mangas aí Até porque a gente não tem dinheiro pra estar pagando aí As pessoas o tempo inteiro pra fazer Então quando a gente não tem dinheiro A gente tem que ir lá e fazer Graças a Deus Ele me deu vida E muita saúde E força de vontade Pra poder fazer aquilo que eu tenho vontade E assim a gente vai fazendo Logo eu quero compartilhar com vocês Mostrar pra vocês Ó isso aqui Vai tá tudo plantado de mim Nós estamos só esperando aí Começar o período de chuva mesmo, né? Porque aqui não tem irrigação Então aqui a gente tem que plantar E esperar a natureza, né? Esperar a mão de Deus aí Molhando as plantinhas aí Beleza meus amigos? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Um forte abraço do amigo Luciano Rezende E até o próximo vídeo Tchau meus amigos Tchau